Nossos heróis do passado Vão nos acompanhar já Mas vão aqui ao nosso lado Vão aqui ao nosso lado Os homens do amanhã Nosso lema de nobreza Porque no padrão viver É em termos sempre a certeza É em termos sempre a certeza Que o futuro é pra vencer Vamos cantar para vencer Vamos gritar para vencer Toda onda de quem vence A cidade só para vencer Vamos cantar para vencer Vamos gritar para vencer Toda onda de quem vence Toda onda de quem vence A cidade só para vencer Vamos a terra defender E honrar nossos valores Revantando até morrer Revantando até morrer O milhão das nossas forças É nessa chama de glória Do mundo do coração Com a bandeira da vitória Com a bandeira da vitória Com a bandeira da vitória Que clamamos ao padrão Vamos cantar para vencer Vamos cantar para vencer Vamos gritar para vencer Toda onda de quem vence Toda onda de quem vence A cidade só para vencer Vamos cantar para vencer Vamos gritar para vencer Vamos gritar para vencer Vamos gritar para vencer Toda onda de quem vence Toda onda de quem vence A cidade só para vencer A cidade só para vencer O milhão das nossas forças A cidade só para vencer Que a bandeira da vitória